Música Excelente tarde de segunda-feira Para você que acompanha aqui a nossa programação Para você que está ligado também nas nossas redes sociais Daqui a pouquinho, às duas da tarde, começa mais uma sessão ordinária Aqui na Câmara de Guarulhos, a 35ª deste ano de 2023 E a gente vai passar aqui para você, então, um resumo da pauta Do que tem hoje para ser aqui votado no Grande Expediente Hoje temos 43 itens divididos da seguinte maneira São 15 requerimentos de informações, aqueles de votação normalmente simbólica E 28 projetos aí que estão esperando para serem deliberados Para análise das comissões permanentes da casa Na ordem do dia, que estão os itens aí aptos à votação Alguns já a sanção do prefeito, outros ainda para serem votados em primeiro turno São seis itens no total aptos à votação Três deles aí já estão para serem votados em segunda discussão e votação Dois projetos referem-se ao combate ao feminicídio Um deles aí de Janete Rocha Pietá, da vereadora Janete Rocha Pietá E outro da vereadora Carlinda Tinoco Um outro projeto é uma emenda à lei orgânica Que diz respeito aí à fixação do subsídio de vereadores E também do prefeito no prazo, né? Na verdade ele mexe no prazo Esses aí os três projetos que devem ser votados já à sanção do prefeito Tem ainda um projeto aqui que deve ser votado em primeira discussão e votação Primeiro turno, portanto, o projeto do vereador André Alves Que obriga à fixação do número de telefone da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana Nas vagas de estacionamento demarcadas aí para idosos e pessoas com deficiência Provavelmente o vereador quer que se houver alguma irregularidade ali Alguém possa ligar para a Secretaria e evidentemente denunciar Para que o carro possa ser ou guinchado ou ter uma multa, uma sanção, enfim, né? Temos ainda um decreto legislativo que deve ser votado aqui Que é uma concessão de título honorífico de cidadão guarulhense Protocolado pela vereadora Marcia Tasquete E ainda um veto total que deve ser apreciado a um projeto que institui O recenseamento popular censo de animais domésticos aqui na cidade de Guarulhos Projeto esse de autoria do vereador Geleia Protetor Esse, portanto, um breve resumo da pauta E a sessão você acompanha a partir de agora às 14h ao vivo pelas nossas redes sociais Tendo mais novidades, a gente volta a conversar TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 35ª sessão ordinária Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos Passemos ao pequeno expediente Com a palavra, vereador, pastor Adalberto Cardoso, do PSC Boa tarde, senhor presidente Nobres vereadores E todos que estão aqui nessa casa Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez Nessa casa E também quero agradecer aos nobres Pares pela recepção calorosa Que estou tendo aqui Nessa casa Muito obrigado E também quero deixar registrado aqui O meu agradecimento ao presidente dessa casa Ticiano Juntamente com o prefeito Guti Que no último sábado Esteve presente Num evento da Assembleia de Deus Aqui em Guarulhos Na Madureira Onde nós estamos Foi feita uma reunião Uma confraternização Do Eixo Então para a gente Ficamos muito gratos Pela presença de vocês E também quero deixar registrado Que a Assembleia de Deus Aqui no Brasil Completou ontem 112 anos de fundação 112 anos E sou muito grato A Deus Por fazer parte Dessa Dessa instituição Que tem levado Vidas E trabalho social Em todo o Brasil Então os pastores Têm feito aqui Um ótimo papel Com a sua função De ajudar pessoas De ajudar vidas Então fica muito grato Com a presença de vocês ali E também quero agradecer Aqui também o secretário Márcio Pontes Que nos deu Total apoio Para esse evento Acontecer E também o secretário Luíde Também do Do trânsito Então estão Parabéns Muito obrigado Presidente Obrigado Eu que agradeço O convite Um evento Para mais de 3 mil Pessoas em Guarulhos Surpreendente Parabéns A todos Da Igreja Assembleia de Deus Do Ministério Madureira Obrigado pelo convite Vereador Com a palavra Vereadora Janete Rocha Peta Obrigado por assistir Obrigado por assistir E aí E aí E aí E aí Boa tarde. Eu quero saudar as mulheres aí que eu estou vendo. Posteriormente, direi o nome de cada uma. Saudar a todos que nos assistem, as vereadoras e os vereadores. A primeira questão que eu gostaria de falar é uma nota de solidariedade à tentativa de silenciar seis parlamentares que se posicionaram na Câmara Federal contra o marco temporal, traduzindo que é um marco que tira os direitos dos povos indígenas. Eu quero citar aqui o nome da Célia Cariabá, que é PSOL Minas Gerais, a Juliana Cardoso, do PT São Paulo, a Érica Cocay, PT Distrito Federal, a Fernanda Melchiona, do PSOL Rio Grande do Sul, a Samia Bonfim, do PSOL São Paulo, e a Thalísia Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. A Câmara, na Câmara, fazer o seu pronunciamento e tomar posição frente a qualquer matéria é um absurdo que elas tenham ido para a Comissão de Ética, e, portanto, eu estou dando a minha solidariedade, e não só isso, dizendo que o direito de expressão na tribuna, isso aí é uma questão permanente. A segunda questão, eu queria também prestar solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, o Brasil agora vive momentos de ciclone. Isso é um alerta. A agressão ao meio ambiente provoca esses fenômenos. Morreram 13 pessoas, até agora, entre eles, uma criança. O governo Lula já fez todo o repasse para acompanhamento e dizer que ou nós respeitamos o meio ambiente ou as consequências vêm por um fenômeno que não ocorria no Brasil e que agora está ocorrendo, que é a questão de ciclone. Também quero dar uma outra notícia importante, é que hoje começa a ser pago o benefício do Bolsa Família, agora com o valor de R$ 600,00, mais R$ 50,00 por crianças entre 7 e 11 anos, de 12 a 18 anos também, para gestante. Isso é muito importante. Se você é beneficiária do Bolsa Família, hoje, se seu NIS o finaliza com o número 1, procure a Caixa Econômica Federal. E esse processo irá até o dia 30, quando chegará ao 0,0. Mas eu não poderia deixar de falar e revisar a questão do Estela Mares. O Estela Mares pede socorro. E aí eu quero falar para todos os homens que quem mais sofre de problemas cardíacos são os homens. Ouviram, vereadores? De 40 a 60. Porém, ocorre também em mulheres. Mas repassar verbas, GUT, para o Estela Mares é fundamental. Por quê? Porque o que se é utilizado, os insumos, assim dito, para o Estela Mares é muito caro. Por exemplo, o vereador Lauri falou do cunhado que colocou três extensos. Quer dizer, são válvulas que se colocam no coração. Então, não se esqueça, na hora da emenda do Estela Mares. E, por último, não poderia deixar de falar, ainda não está bem resolvido como é que foi, mas, infelizmente, agradeço à vereadora Carlinda que me deu essa informação. Hoje, possivelmente, no Paraná, ocorreram mais um feminicídio. Isso nós teremos informações. Por isso, a lei de combate ao feminicídio é tão importante. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lauri Rocha. Boa tarde a todos, a todas, a todos que me assistem em casa pela TV Câmara, vereadores do seu presidente. Bom, eu venho a essa tribuna e faço das palavras da vereadora Janete Pietá as minhas palavras. Venho aqui solicitar aos vereadores da base, Carina, senhor Luiz, Rafa, Carol, Geleia, Lamé, todos da base, que, se puder, nós fazermos um abaixo-assinado em prol do Hospital Estela Mares, eu agradeceria muito. Mesmo porque o Estela Mares, a gente sabe que é um hospital que eu duvido que alguém aqui nunca precisou, ainda mais se tratando de um hospital com a especialidade coronariana, que hoje vários, até vereadores, já foram salvos e passaram por lá. Exatamente. Então, vereador, o que eu peço? Uma união dos vereadores. Nós temos lá umas emendas. Se sobrar, claro, se ninguém utilizou o total, pudesse colocar lá uns 100 mil reais cada um, nós uniríamos isso e conseguiríamos, já que não está aqui para esse ano no orçamento da Prefeitura, mas que todos pudessem colaborar com alguma coisa, ou o mínimo que ainda tenha, para que o hospital possa continuar atendendo na qualidade e na eficiência que ele tem. Hoje, eu tenho certeza, o hospital tem recebido todos de braços abertos, o hospital lá não mede esforços para atender quem precisa, mas é claro, tem uma hora que, não estou dizendo que o hospital me falou isso, nada, isso é da minha pessoa, eu sei que vai ter uma hora que eles vão ter dificuldade para poder receber os pacientes lá naquele hospital. Então, eu conclamo a base, todos, até vou fazer uma lista, quem puder colaborar e ajudar com alguma coisa para o hospital Estela Mares, eu agradeceria muito. Muito obrigado. A oposição também pode, se ela quiser, ela pode oferecer do bolso. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lamé. Eu queria comunicar o falecimento da senhora Irene da Silva Norte, irmã de um assessor nosso, do Zé Carlos, o velório está sendo agora ali, não, não na Vila Rio, ali na, nos Pinheiros, não, no Parque dos Pinheiros, está sendo lá, eu estava vindo lá, então eu queria pedir um minuto de silêncio por sua alma e por todas as pessoas, o pessoal que, pelos que morreram lá no Rio Grande do Sul, também vítimas do ciclone que aconteceu lá. Obrigado, presidente. Momento oportuno, vereador, já faremos um minuto de silêncio. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos três oradores inscritos. Com a palavra o senhor Eric Gonçalves Lins. Eric Gonçalves Lins, por dez minutos, para falar sobre o esporte em Guarulhos. Sr. Antônio Ulisses Cardoso. Antônio Ulisses Cardoso. Aderlan Tarcísio de Souza. Com a palavra o senhor Aderlan Tarcísio de Souza, por dez minutos, para falar sobre o programa Pró-Rede Saúde. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente da Câmara. Boa tarde, senhor presidente da Câmara. Boa tarde a todos. Eu vim falar aqui humildemente como conselheiro da saúde e também representando a saúde SUS de Guarulhos. A constituição, artigo 196, fala que a saúde é direito de todos. A saúde SUS, nós precisamos, sim. Eu mesmo, para falar a verdade, senhor, eu preciso passar na saúde SUS. Eu dependo da saúde SUS. E quantas pessoas dependem da saúde SUS? O que é a saúde SUS, para vocês entenderem melhor? Senhor presidente da Câmara, a todos vereadores. Eu vim aqui porque foi o povo que me colocou como segundo colocado, como conselheiro da saúde. Mas, durante quatro anos, que eu venho passando ali, olha que eu entrei agora, tem pouco tempo. E a gente vê a demora no atendimento, a gente vê outras coisas que vêm acontecendo. Na troca de turno, a demora na troca do turno. Entre outros assuntos. Então, eu venho aqui humildemente falar a todos vocês. Eu estou aqui como cidadão guarulhense, como usuário do SUS e também como conselheiro da saúde. Eu vim falar aqui sobre o posto Alvorada. que as pessoas precisam, necessitam, de um atendimento digno no SUS. E quando vai fazer o atendimento lá, às vezes na troca de turno, há aquela demora. Eu não vou nem falar outros assuntos, como eu já encontrei ali mesmo, do lado, seringas, máscaras descartáveis no chão. Então, e a gente depende daquele pronto atendimento Alvorada, gente. E, inclusive, eu não sei se eu posso estar mostrando aqui, está até aqui dentro da minha mala, aquele painel, tinha um painel lá que fala vermelho, casos mais graves. Eu vi jogado a situação do lado de fora, gente. Onde já se viu isso? O verde, que é atendimento estado de saúde, que é para ir mais rápido. Então, eu venho aqui. Dê uma atenção, senhor presidente da Câmara, dê atenção sobre aquele pronto atendimento Alvorada, que é ali próximo ao Parque Alvorada. Então, estou aqui nesse exato momento e tem pessoas aqui também que moram lá próximo, que também dependem do SUS. E a saúde SUS, eu não quero nem fazer uma comparação, mas eu fui passar no HMU, HMU é... Eu passei lá 15 minutos e depois eu fui embora. E o posto Alvorada, você fica ali e tem vezes que fica de 30 minutos a 40 minutos. Então, estou aqui para falar a todos vocês sobre a importância daquele pronto atendimento Alvorada, gente. Dê uma atenção lá, por favor. E é só até aqui as minhas palavras. e estamos à disposição de todos. Obrigado. Eu pensei que você era parente do Tarcino. Não, não. Estou brincando. A família... Na verdade, a família é Souza. É do Edmilson. É do Edmilson. É do Edmilson. É do Edmilson. Obrigado. Obrigado, viu? Não havendo mais oradores inscritos na Tribuna Livre, passemos ao grande expediente. Tendo em vista a solicitação do vereador Lamé, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Vereadora Janete, pela ordem, vereadora. Um minuto de silêncio em homenagem à senhora Irene. Mas antes, a vereadora Janete. também, pela ordem, um minuto de silêncio por o Igor Daniel da Silva, 34 anos, e quero estender a solidariedade e os sentimentos aos familiares dele e de todos que faleceram, como foi dito pelo vereador Lamé, e as vítimas do ciclone do Rio Grande do Sul. Defiro o pedido de vossa excelência. Pela ordem, seu presidente. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Eu gostaria de pedir também que fosse incluído também o nome do senhor Oswaldo Emanuel Ribeiro, irmão do ex-vereador Roberto Ribeiro, foi vereador nessa casa, e sogro do ex-vereador Vadinho. Defiro o pedido de vossa excelência e estendemos um minuto de silêncio. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Carol Ribeiro. Só para justificar a ausência da vereadora Karina Soltur por compromissos partidários. Registrado, vereadora. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. Vigésima nona sessão ordinária de vinte e nove de maio de dois mil e vinte e três. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Décima segunda sessão extraordinária de vinte e nove de maio de dois mil e vinte e três. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Décima terceira sessão extraordinária de vinte e nove de maio de dois mil e vinte e três. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Décima quarta sessão extraordinária de vinte e nove de maio de dois mil e vinte e três. está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Quero informar aos senhores e diz que o senhor prefeito Gustavo Henrique Costa Guti encontra-se ausente para o exercício das atividades do poder executivo por motivo de férias de dezenove a vinte e cinco de junho de dois mil e vinte e três. O senhor Jesus Roque de Freitas ficará como prefeito neste período. Quero informar aos senhores e diz que ocorreu uma solicitação de indicação de representantes dessa edilidade titular e suplente no Conselho Municipal de Resíduos Sólidos CMRS em cumprimento ao disposto no inciso doze do artigo oitenta de nosso regimento interno a comissão permanente de obras e serviços públicos indicou o serviço o servidor Odair Luiz Covri como representante titular e a servidora Andréia Almeida Del Busso como representantes suplentes. Caso não ocorra qualquer impugnação estaremos expedindo ofício ao Conselho Informamos que os servidores indicados deverão apresentar relatório das atividades envolvidas ao presidente da comissão em questão obedecido o prazo de 30 dias anteriores a cada recesso parlamentar conforme disciplinado pelo parágrafo segundo do inciso doze do artigo oitenta do regimento interno desta edilidade o inéditos oitenta Obrigado. Obrigado. ...de 2022, de autoria da vereadora Márcia Tasquete, solicitando a abertura de uma comissão especial de inquérito SEI para apurar suicídio de paciente no Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos, ocorrido no dia 13 de agosto de 2022, cumpriu o disposto no parágrafo 1º do artigo 102 do Regimento Interno e teve sua instauração definida no dia 12 de setembro de 2022. Solicito novamente às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto, uma vez que estamos com o prazo extrapolado, sendo que, diante da proporcionalidade partidária registrada nesta edilidade e o número de vagas dos partidos que têm vaga garantida nesta comissão, são PT, 1, PSD, 2, Republicano, 1, DC, 1, PSDB, 1, PSC, 1, Patriota, 1, PP, 1, Márcia Tasquete, do PP, já foi indicada, PDT, 1. Tendo em vista a atual proporcionalidade partidária registrada nesta Casa de Leis e dos impedimentos apontados, solicitamos aos partidos União Brasil, MDB, PSOL, PTB e AGIR, uma vez que o PRTB declinou de disputar a vaga, que se reúnam e indiquem entre si um membro para compor a comissão. Questão de ordem, presidente. União Brasil, MDB, PSOL, PTB, AGIR, PRTB, PRTB declinou. Questão de ordem, vereador doutor Lárcio Santos. Sr. Presidente, quantas oportunidades, V. Exª, já procedeu à leitura solicitando as representações partidárias que indicassem seus representantes a esta CEI, além da data de hoje, Sr. Presidente? Em torno de cinco sessões, vereador. Então, para concluir, Sr. Presidente. Concluí. Eu penso que, V. Exª, ao ficar procedendo à leitura e solicitando as lideranças partidárias que indiquem seus representantes, eu penso que o regimento interno, ele permite à presidência desta Casa, quando há omissão das representações partidárias, a presidência da Casa definir quem serão os representantes por conta da omissão dos partidos. O que nós não podemos é, já em cinco oportunidades, ou seja, quase três semanas, e até então não se define isso. Parece que isso é uma manobra regimental, não muito correta. Então, eu indago, de V. Exª, uma definição, porque os partidos aqui estão ouvindo, ninguém indica, então ninguém tem interesse. Ou essa ceia, manda ela por ralo, ou já sequencia os trabalhos com a indicação pelo próprio presidente da Casa aos componentes. E aquele que não aceitar a sua indicação, aí se manifestem. Porque, senão, parece que V. Exª está procedendo à leitura de algo e ninguém está prestando atenção. É algo que eu cobro mais uma vez, como aconteceu também na ceia da vereadora Karina, relativa aos médicos. Então, essa, me parece que está indo pelo mesmo caminho e fica muito chato para quem está assistindo à sessão de casa. Parece que esse legislativo não está a trabalhar dos problemas que são apresentados pela presidência desta Casa, Sr. Presidente. Pelo amor de presidente. Só respondendo a questão de ordem do vereador Dr. Lárcio Santos. Estou dando a oportunidade dos vereadores se indicarem, sendo democrático, até para não haver discussão aí com a Casa. Mas eu vou convidar a presidente, a autora do requerimento, para a gente conversar, para ver a possibilidade de nós fazermos as indicações aí. Pela ordem, presidente. Para ser. Obrigado, presidente. Geleia Protetor. PSDB vai indicar o vereador Geleia Protetor mesmo. Registrado, vereador. Geleia Protetor pelo PSDB. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Romildo Santos. PSDB são duas? Sim, vereador. Indicações? Sr. Presidente, eu vou indicar a vereadora Karina Soutur, porque ela já está, inclusive, na Comissão dos Médicos. Eu acho que tem relação. E o outro vereador, meu amigo, o Sr. Luiz. O Sr. Luiz pediu para que eu indicasse ele para essa daí. Está bom, Sr. Presidente? Estou vendo que ele está ali super feliz. Está, Sr. Presidente. Registrado, vereador, pelo PSDB, vereador Luiz da Sede e vereadora Karina Soutur. Duas indicações já feitas pelo PSDB. Presidente, pela ordem. Questão de ordem, vereador Jaime Júnior. Republicanos, indicação, vereadora Vanessa de Jesus. Vereadora Vanessa de Jesus, indicada pelo Republicanos. Aproveito a oportunidade para parabenizar a vereadora aqui presente. Em nome de toda a casa, parabéns. Que Deus continue iluminando o caminho de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lamé. Pelo 151. Pelo 151, vereador. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Eu ouvi agora há pouco o vereador Lauri Rocha falar sobre o Hospital Estela Mares. E realmente eu vim aqui parabenizar o vereador por levantar esse tema tão importante. E dizer, eu mesmo, eu tenho um marca passo aqui, que foi colocado lá no Hospital Estela Mares. É um hospital extremamente importante para a população em geral, especialmente para a nossa cidade. E é uma referência em cardiologia, o hospital. Eu estive esses dias com o doutor Dirisseu Faele, que é um dos que ocupam o corpo clínico do Hospital Estela Mares. E ele opera a cardiologia. Ele, que instalou a máquina aqui no meu peito. Então, e ele estava me dizendo, a filha é muito grande. Muita gente está na filha aguardando a instalação de um marca passo. E o hospital está sem recursos para colocar o marca passo nas pessoas. Tem jovens, inclusive, que precisam e estão na filha aguardando. E realmente, se cada um de nós, se cada vereador puder colocar alguma coisa da emenda parlamentar obrigatória, que todos nós temos direito, seria extremamente importante. Então, eu, da minha parte, eu vou verificar se realmente tenho direito a alguma emenda. Eu quero, desde já, colocar uma emenda para o Hospital Estela Mares. E eu quero fazer um apelo aqui para o prefeito e para o governo do Estado também. Para que essas instituições, o Estela Mares, o JJM, são entidades beneficentes, entidades filantrópicas, não são da prefeitura, não são do Estado, mas servem à população. Precisam do apoio e das emendas parlamentares, sejam dos vereadores, sejam dos deputados, federais e estaduais, que realmente essas instituições possam ter um olhar diferenciado, para que possam ampliar o atendimento e para que essa fila do marcapasso seja reduzida. Obrigado, presidente. Tendo em vista a aprovação do requerimento 377-2023 da autoria da vereadora Janete Rocha Petá, que dá a abertura da Comissão Especial de Estudos para averiguar a política de imigração na cidade de Guarulhos, ocorrido na quinta sessão ordinária, realizada no dia 15 de fevereiro, solicito... solicito as lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto, devido ao prazo se encontrar extrapolado. Os vereadores Romildo Santos, PSD, doutor Alexandre Dentista, PSD, e Leandro Dourado, PDT, foram indicados na 24ª sessão ordinária, ocorrida no dia 10 de maio de 2023. Diante da proporcionalidade partidária, registrada nessa idilidade, e o número de vagas, os partidos têm vaga garantida nesta comissão, são PT1, já indicada a vereadora Janete Rocha Petá, PSD2, vereador já indicado, Romildo Santos e doutor Alexandre Dentista, também já indicado, Republicanos 1, DC1, Cidadania 1, PSDB 1, PSC 1, Patriota 1, PP 1, PDT, já indicado, vereador Leandro Dourado. Os trabalhos deverão ser concluídos em 60 dias, cabendo uma única prorrogação de 60 dias em cumprimento à determinação expressa pelo parágrafo único do artigo 100 do Regimento Interno. Os integrantes da comissão deverão se reunir e informar à presidência quem atuará como relator, conforme disposto no caput do artigo 90 do Regimento Interno. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Geleia Protetor. Indica a vereadora Carol Ribeiro pelo PSDB. Registrado a indicação da vereadora Carol Ribeiro pelo PSDB. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Magno. Esse vereador indica pelo Patriota, como a vereadora Sandra Gilena é líder. Posso fazer indicação desse vereador? Para essa comissão que eu acabei de falar, vereador? Sim. Obrigado. Registrado, vereador. Vereadora Sandra, né, vereador? Sandra Gileno. Na comissão onde será presidida a vereadora Janete, será presidente da vereadora Janete. Questão de ordem, presidente? Eu poderia sugerir a vossa excelência, senhor presidente, suspender os trabalhos por cinco minutos para que essas duas pretensas comissões, os pendentes se reúnam e definam os componentes, como é o caso do União Brasil, o próprio PSOL, dentre outros vereadores das duas comissões, senhor presidente. Boa sugestão, vereador. Defiro o pedido de vossa excelência e no momento oportuno já suspenderemos os trabalhos. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Carlinda. Para a comissão dos imigrantes, Carlinda Tinoco. Registrado, vereador. Na comissão dos imigrantes, dos refugiados, vereadora Carlinda Tinoco, republicanos. Registrado. Suspendo os trabalhos por dez minutos. Reaberto os trabalhos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador doutor Lárcio Santos. Senhor presidente, nascei dos médicos para comunicar. Não é médico. Dos médicos, não. Do paciente que morreu, faleceu no HMU por suicídio. Sim, vereador. União Brasil, o MDB, o PSOL, PTB, que já tinha declinado, e o AGIR. Ficou definido que o representante desse partido será o Jorginho Mota, senhor presidente. Agir, não é isso? Isso. Certo, vereador. Registrado. Obrigado. Questão de ordem, vereador Jorginho Mota do AGIR. Pelo artigo 151. Pelo 151, vereador. Pode ser? Pode, claro. Caros colegas, todos que me assistem aqui pela TV Câmara, eu queria referenciar e lembrar o dia de ontem, dia mundial do orgulho autista. Todos nós sabemos as dificuldades das famílias atípicas, principalmente dos autistas. Sabemos que temos aí os autistas nível 1 de suporte, que é o meu caso, o caso do meu filho. Temos os autistas nível 2, que antigamente dizíamos aí moderado. E temos os autistas nível 3 de suporte, que são os mais severos. Sabemos da complexidade, mas acima de tudo o que nós buscamos é o respeito, é a empatia e principalmente a oportunidade. Eu acho que o fato de eu estar aqui hoje e ocupar uma das 34 cadeiras dessa casa, dessa edilidade, a segunda cidade mais difícil de se alcançar uma cadeira no Brasil, né? E a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Dá uma visibilidade muito grande para todos nós autistas. Espero em Deus, espero que a população entenda a diferença e não veja como simplesmente uma diferença. Somos diferentes? Sim. Mas temos os mesmos direitos. Isso é muito importante, porque todos somos filhos do mesmo Deus. Obrigado, presidente. Parabenizo a todos os autistas, assim como eu, como meu filho, que tem muito orgulho de dizer eu sou autista. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Márcia Tasquete. É só para fazer a indicação. Para fazer a indicação na comissão de estudos dos imigrantes, o PP indica essa vereadora, Márcia Tasquete. Registrado, vereadora Márcia Tasquete, pelo PP, Partido Progressista. Mais alguém fazer a indicação? Vereadora Janete? Não. Aqui, o microfone é o vereador. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Rafael Acosta. Esse vereador é uma comissão especial de estudos sobre os imigrantes. Sim, vereador. Registrado. Vereador Rafael Acosta, pelo DC. Isso, vereador. Rafael Acosta, registrado. Pela ordem, presidente. Doutor Lárcio Santos, questão de ordem. Da CEI, do paciente que suicidou no HMIU, senhor presidente, quais os partidos que ainda não indicaram representação, senhor presidente? Por gentileza. PT, Partido dos Trabalhadores, não fez indicação. PSC, não fez indicação. Patriota, não fez indicação. PDT, não fez indicação. Aproveitando que o líder do PT está presente, peço que o Partido dos Trabalhadores indique. Obrigado, presidente. Da CEI, dos Imigrantes. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Dourado. Fazer parte da comissão, fica eu como representante do PDT. Registrado, vereador Leandro Dourado, pelo PDT. Na CEI, dos Imigrantes. Não. Pelo Cidadania, nós indicamos o vereador André Alves. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Pelo Partido dos Trabalhadores, a gente estava numa discussão muito ampla, mas hoje o Marcelo realmente falou que vai, vai, vai. Registrado, vereador Marcelo Seminaldo, pelo Partido dos Trabalhadores, indicação da liderança do partido. São Paulo, presidente. Faltando apenas o PSC. Use a tribuna, vereador, por favor. Registrar. Vamos lá. 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 A sede do suicídio no HMU, proposta pela vereadora Márcia, falta a indicação do DC, do PSC e do Patriota. PSC Podemos, Geraldo Selecido. PSC Podemos, em qual, vereador? As duas, seu presidente. O Anistaldo faz parte da mesa? Sim, vereador. Então, pelo PSC, nas comissões propostas nessa casa, vereador Geraldo Celestino, pelo PSC Podemos. Questão de ordem, vereador. Rafael Acosta. Vereador, vossa excelência já está indicada em uma. Então, o vereador Rafael Acosta está na do... Rafael Acosta está em qual? Ele é o líder. Vê aí. Obrigado, presidente. Rafael Acosta está na dos imigrantes e o Danilo Gomes está... Pela ordem, presidente. Está, o Danilo Gomes está em qual? Pela ordem, presidente. Na da saúde. Presidente. Questão de ordem, vereador. Eu declino, não mencionei nada para o vereador Rafael Acosta. O DC declina ou vossa excelência está acusando o vereador de... Vossa excelência declina a participação na comissão. Vereador Danilo Gomes declina da participação na comissão. Então, o DC quer fazer outra indicação ou não? É o vereador Rafael, presidente. Registrado, então. Vereador Rafael Acosta, nas comissões propostas nessa casa pelo DC. É o vereador Rafael Acosta. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho. Pela ordem, pelo artigo 151. Pelo 151, vereador. Gostaria de, primeiramente, desejar uma boa tarde a todos que estamos assistindo aqui, presentes, a todos que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Câmara. Mas eu gostaria de lembrar que hoje é um dia importante de uma lei muito importante que foi instituída, a Lei 11.705, 19 de junho de 2008, já no mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É a lei, como a gente conhece, a Lei Seca. Essa lei, ela já atribuiu nos últimos 10 anos, o déficit de mortes no Brasil caíram em 32%. Entre 2010 e 2021. Aonde? Porque agora eu vou dar outros dados que são ainda alarmantes, infelizmente. Apesar de tanto tempo assim da lei. As internações aumentaram 34% ao mesmo tempo que as mortes caíram em 32%. Mas olha só, o índice de morte em 2021 ainda são 36 hospitalizações e 5 óbitos a cada 100 mil habitantes. Mas isso é na média geral do país. Então, entre a mistura de bebida alcoólica com direção, causa em 2021 nove internações e uma média de 1,2 mortes por hora. Por hora no país. É uma das pessoas, e aí eu quero dar aqui já o parabéns, as mulheres, que diminuíram muito esse índice. Porque o índice em relação à faixa etária, a faixa masculina, é de 85% das internações e 89% das mortes. Enquanto as mulheres estão bem abaixo disso. Em relação à faixa etária, são 18 e 34 anos. A juventude ainda está perdendo muita vida em relação à bebida e trânsito. Segundo a análise feita ainda pela entidade, a CISA, a tendência de queda foi vista tanto nas mortes como nas internações. Mas, no entanto, entre ciclistas e motociclistas, houve crescimento nessas internações. Ciclistas e motociclistas ainda estão sofrendo muito com os desastres no trânsito. O que eu deixo claro aqui, é que na média em São Paulo, só pegar aqui rapidinho, presidente, que eu perdi aqui na média em São Paulo, são 32,1 casos de morte por dia com o trânsito. Isso ainda é muito grande, precisamos de muita atenção no trânsito, está levando muitas vidas, principalmente dos jovens. Os homens têm que ter mais responsabilidade no trânsito e essa lei precisa ser mais intensificada, uma maior fiscalização. Mas também isso não adianta se não houver a nossa conscientização. Mais de 5,4% das pessoas assumiram que ainda continuam dirigindo depois que usam bebida alcoólica. Isso é muito grave e a gente precisa relembrar disso. Então, hoje que fiz questão de, nesse momento que eu estou falando aqui, presidente, relembrar essas questões da lei 11.705, de 19 de junho de 2008, que é a lei seca. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado. Item 1º, o senhor secretário para leitura. Item 1º, leitura, discussão e votação do requerimento 1746 de 2023. Informações sobre a previsão de concurso público para a função cargo de agente de transporte e trânsito STMU. O autor, o vereador Rafael Acosta. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Gostaria de discutir o requerimento, senhor presidente. Em discussão, para discutir, doutor Lárcio Santos. Senhoras e senhores, esse requerimento, ora encaminhado pelo vereador Rafael Acosta, tenho para mim que ele é bastante oportuno, até pelos recentes embates que teve nesta casa, com relação às multas de trânsito esparramadas pelos diversos cantos da cidade de Guarulhos. e a necessidade de dispor de servidor o chamado agente de trânsito, tal qual ocorre na capital paulista, da CET, que tem os seus guardas de trânsito, a cidade de Guarulhos precisa intensificar um pouco mais na contratação desses profissionais. Não basta simplesmente estabelecer, nos diversas vias, nos diversos cantos da cidade, nas principais ruas e avenidas, a fixação de radares, se nós não trabalharmos, se quem administra a cidade não trabalhar a educação no trânsito. E dentro deste contexto de educação no trânsito, sem dúvida nenhuma, os agentes de trânsito, esses profissionais de grande valia no cuidado e na orientação do trânsito da cidade de Guarulhos, como disse da própria capital paulista, Guarulhos não pode ser diferente. E dos seus 120 e poucos agentes de trânsito que a cidade já teve, sabemos que hoje nós não temos mais esse número. Então, esta resposta, esta preocupação, ela é muito importante para que, de fato, nós tenhamos, sim, a funcionabilidade dos radares de trânsito na cidade, mas que tenhamos também a necessária educação no trânsito, orientação, que é o que não existe. Guarulhos virou um local, virou próprio para as empresas de radar na cidade, faturar em cima da população, quando sabemos que este recurso ora imposto aos motoristas que não seguem bem a sua obrigação de saber dirigir com cautela e cuidado. Sabemos bem que esses valores hão de ser investidos no próprio trânsito, na qualidade do trânsito, na orientação e na educação. E eu já falei isso aqui por muitos e muito tempo atrás. E, infelizmente, a cidade de Guarulhos, desde a gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida, não se preocupa com a educação no trânsito. Porque, se tivesse, de fato, uma preocupação, uma orientação, nós não teríamos esse grande número de multa de trânsito na cidade e a população aí, alguma delas, perdendo a sua vida por conta da imprudência, tanto do próprio pedestre como do próprio motorista. Então, os agentes de trânsito, eles servem para isso, para trabalhar as duas situações. Não adianta só colocar radar nos diversas vias da cidade se você não se preocupa na contratação de profissionais para orientar o pedestre, orientar o motorista, que é o que está faltando na cidade de Guarulhos, e isso de longos tempos, não é de forma recente. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem para... Pela hora, presidente. Estamos em discussão. Para discutir, vereador? Para discutir, presidente. Para discutir o Alitão Bezerra. Senhor presidente, boa tarde, vereadores e vereadoras, todo o público nos assiste. Primeiro, quero parabenizar o vereador Rafael Acosta por esse requerimento, iniciar essa discussão, pensando que a questão do trânsito em nossa cidade, como em todas as grandes cidades pelo país, merecem uma atenção toda especial. E aproveitando o tema do trânsito, eu quero fazer menção à reunião que foi realizada ontem no Paço Municipal, com o prefeito Guti, o secretário Luíde e representantes de sete grupos de ciclistas aqui da nossa cidade. Uma reunião muito proveitosa, em que foi possível apresentar... Foi possível apresentar... Eu estou ouvindo aqui a vereadora Janete Pietá falando. Foi ontem, vereadora. Ontem, domingo, pela manhã, muitos representantes de pelo menos sete grupos de ciclistas estavam ali no Paço Municipal, se juntaram, todo mundo foi de bicicleta, e foi possível apresentar as demandas, os anseios de quem transita de bicicleta para o pedal, como eles falam, para o esporte, mas também aqueles que utilizam a bicicleta para se direcionar ao trabalho e depois voltar para casa. Enfim, apresentamos essa reunião. De pronto, o prefeito e o secretário Luíde nos atendeu. Ficamos agora de retornar para mais uma reunião nos próximos 15 dias, já ali com soluções concretas daquilo que os ciclistas, ou a grande maioria dos ciclistas dessa cidade, almejam. Então, pensando em segurança para o ciclista, pensando em mobilidade urbana, ontem houve uma excelente reunião e logo mais nós acreditamos que teremos respostas palpáveis para esse anseio. Obrigado, presidente. Para discutir, vereador? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, vim discutir esse requerimento do vereador Rafael Acosta, informações sobre previsão de concurso público para a função de cargo de agente de trânsito da Secretaria de Transportes. Parabéns, vereador Rafael Acosta. Precisa bastante mesmo, porque estão chegando muitos carros aqui na Secretaria de Transportes. Inclusive, semana passada, presidente, e vereadores, eu deparei com uma cegonha com pelo menos oito picapes da Secretaria de Transportes. Eu nem perguntei para o secretário ainda, mas novos oito veículos. E estou sabendo que vai chegar mais também alguns veículos e vai precisar de agentes de trânsito. E em 2012, se não me falha a memória, foi a última, acho que foi o último concurso, 2010. Foi 2010, o último concurso de trânsito, e é onde esse vereador aqui derrubou o concurso. Mas eu derrubei o concurso por algumas irregularidades. Já falei isso aqui na casa, né? Porque, na realidade, a segunda fase da prova, vereadora Marcia Tasquete, não tinha as motos, só tinha os carros. E no diário oficial do concurso, tinha uma pessoa determinada lá para poder ir, e tinha outra pessoa. Essa foi a primeira falha. A segunda falha é que tinha funcionários da Secretaria de Transportes dentro do espaço proibido onde fazia, ia ter a prova. E, além disso tudo, isso mostrou uma fragilidade, e as pessoas que estavam do outro lado da rua fazendo o concurso, a segunda parte da prova, ficaram indignados, que parece que ia ter uma facilidade. Com isso, eu peguei a assinatura de todos que eu fazia a segunda fase da prova, ingressei no MP, e durante dois anos ficou congelado, até que nós fizemos um acordo com o Ministério Público, os Secretários de Transportes, para poder liberar, desde que o Ministério Público mandasse, enviasse funcionários para poder acompanhar e filmar tudo aquilo, e também com carro e moto, não só carro, porque a gente tinha informações que algumas pessoas tiraram a categoria A urgentemente, participaram da prova escrita, mas não tinham a categoria A e a D de motorista profissional escrito na carteira de habilitação categoria remunerada. E o que aconteceu? Simplesmente, as motos quebraram, não tinha funcionário no dia, não tinha nenhuma moto para poder fazer essa prova. Então, vereador Rafael Acosta, parabéns, Deus abençoe, vamos ver aqui a resposta, se Deus quiser, logo, logo, a cidade de Guarulhos é muito grande, muito extensa, recentemente, eu vi o vídeo que V. Exª, presidente, enviou no grupo dos vereadores da Mãe dos Homens, nesse final de semana, presidente Ciano, vi uma senhora que foi atropelada, e infelizmente veio a óbito. na Mãe dos Homens, aquele lugar que eu pedi, que eu falei na quarta-feira passada, que eu pedi para colocar um radar. Infelizmente, mais uma vítima na Mãe dos Homens, quem viu o vídeo, é impressionante, na hora que o rapaz, a mulher, infelizmente, ela não olhou para a esquerda, ela olhou para a direita, e quando ela colocou dois passos na Mãe dos Homens, o rapaz não teve culpa nenhuma, e ela foi arremessada pela contramão, não sei como não pegou o motoqueiro e o outro carro, e mais um carro que quase atropelou ela do outro lado. Então, a Mãe dos Homens é uma via muito perigosa, infelizmente, mais uma mulher perdeu a vida na Mãe dos Homens no final de semana por atropelamento. Triste o que o vereador acabou de citar. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis por essa discussão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em camice. Questão de ordem, vereador Geraldo Celestino. Para justificar a ausência da vereadora Sandra Gilenas por motivo de saúde. Registrado, vereador. Item 2º, ao senhor secretário para a leitura. Item 2º, leitura, discussão e votação do requerimento 1747 de 2023. Informações sobre o fechamento do acesso à rua Benedito Triele de Lima. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis por essa discussão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camice. 3º, item 3º, leitura, discussão e votação do requerimento 1748-2023. Informações sobre a falta de médicos na UBS Soinco. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão? Pela ordem, presidente. Para discutir, vereador, para discutir, doutor Lárcio Santos. Senhor presidente e demais colegas, é muito oportuno este requerimento formulado pelo colega vereador Rafael Acosta face à ausência de médicos na cidade. Hoje mesmo eu fui procurado por dois munícipes sobre a ausência de ginecologista na UBS do Jardim Cumbica, como também profissional de reumatologia. E o que que a gente vai falar para a população quando esses médicos não têm na rede pública? É uma pouca vergonha do que vem acontecendo por parte da administração pública e aí você se depara com o secretário da saúde falando que zerou a fila. Zerou a fila, mas não atendeu a população a contento. Porque as populações, nem todos os profissionais habilitados temos na rede pública. Então a prefeitura, o prefeito, o próprio secretário precisa dispor de orçamento mesmo que for para contratar profissionais de forma diferenciada, de forma emergencial para atender a população. Vocês verificam, uma profissional de ginecologia não dispor na UBS do Jardim Cumbica há muito e muito tempo. Isso é muito vergonhoso porque é questões profissionais de saúde quase que básica do dia a dia da população. E esta casa vai, vem, passa a semana, vem semana e cobra providência e a gente observa que aqui só tem um caminho. É cobrado o Ministério Público por parte da Prefeitura que faça alocação de profissionais nessas UBS onde não tem, repito, esses especialistas para atender a população a contento. Procura fazer um marketing falso, joga na rede social que está trazendo médico daqui, médico de lá, na grande imprensa paulista, mas a gente percebe que na periferia da cidade a realidade é outra. A população está jogada ao relento, seja com relação aos profissionais médicos, seja na distribuição de medicamento pelos farmacêuticos, seja na distribuição de fraldas para aquelas pessoas que de fato precisam desse atendimento. então a gente verifica que a saúde da cidade de Guarulhos está na UTI já desde a gestão passada do ex-prefeito Sebastião Almeida e o prefeito Guti conseguiu transformá-la de igual a pior e a gente vê isso quando aquela população que mais precisa nos procura auxílio e o caminho que você tem é só um. Judicialize, procure o caminho da justiça, busque um mandado de segurança para impor ao prefeito responsabilidade do que ele deve fazer e não gastar verba de comunicação na grande imprensa procurando demonstrar que a cidade avançou nisso e avançou naquilo mas não cuida da saúde da população como deveria fazer de forma correta de forma eficiente mas não é isso que a gente observa a prova disso são os requerimentos e mais requerimentos cobrando providência com relação ao atendimento da saúde que cada dia está pior. muito obrigado presidente. Encerrada a discussão e votação. Para discutir vereador? Para discutir. Eu ouvi atentamente o colega falar aqui e eu realmente fui um dos vereadores que foi até a Secretaria de Saúde e eu percebo o empenho do secretário de saúde doutor Ricardo Rui em ajudar. inclusive fui cobrar também a questão dos médicos dos médicos neuropediatras porque realmente está em falta nós só temos dois e o que realmente eu posso dizer porque fui ver é que realmente esses profissionais estão difíceis de ser contratados e os médicos que existem na rede eles não querem atender a periferia eles escolhem o local aonde querem atuar e isso nós precisamos também ter essa consciência sem dizer sem dizer que Guarulhos por ser uma cidade que ela está praticamente tem a sua volta aí outras cidades que buscam amparo na nossa cidade a nossa saúde acaba atendendo Arujá acaba atendendo Itacoaxetuba acaba atendendo Mairiporã acaba atendendo outras cidades aí que compõem aqui a região né e isso não é fácil agora é o que nós podemos ver e isso é nítido é que a saúde melhorou sim melhorou bastante claro que tem que melhorar ainda muito não é vereadora Marcia Tasquete mas nós percebemos por exemplo no hospital da criança que o pessoal lá quer fazer o correto sabe estão ajudando a demanda é muito alta a gente vê a demanda mas é muito bom quando a gente percebe que o trabalho está sendo feito claro nada é muito fácil agora é a questão dos médicos eu posso falar com propriedade porque eu fui lá fiscalizar existem muitos médicos que não querem ir trabalhar nas UBS de periferia e aí o que acontece se aperta o médico o médico vai embora ah eu posso prestar concurso e presto em outro lugar então para esses médicos eles não se importam eles querem trabalhar onde é conveniente por isso que eu acho que essa casa nós vereadores precisamos preparar um projeto de lei onde não seja possível isso onde sejam esses médicos eles têm que trabalhar onde realmente a população está precisando e nesse ponto eu volto a parabenizar o doutor Ricardo Rui que tem feito uma gestão na saúde afirmo tem que melhorar muito mas pelo que nós estamos vendo e vimos melhorou bastante obrigado presidente para discutir senhor presidente para discutir vereadora Janete Rocha senhor presidente vereadores e vereadoras eu gostaria de receber a resposta desse requerimento em relação ao BS do Soínco mas eu quero dizer para vocês que realmente nós temos que fazer maior investimento na saúde e a questão de ginecologista nas unidades básicas de saúde é fundamental que seja para todas as mulheres e não só algumas mulheres não que elas não sejam prioritárias como as mulheres grávidas mas a questão de mais profissionais é fundamental e o vereador está perguntando sobre a falta de médicos na Soínco e também no pronto atendimento Maria Dirce que eu também gostaria de receber as informações saúde é fundamental as famílias não querem saber e infelizmente é quando a saúde é vida e morte não tem essa conversa se é problema de concurso ou não o que nós precisamos é de fortalecer as unidades básicas de saúde as unidades básicas de saúde da família para que todas e todos desse município recebam o atendimento porque atendimento à saúde é prioridade e não podendo deixar de falar sobre a questão de saúde eu quero reforçar sobre esse ponto de vista não de falta de médicos mas o sistema SUS é muito importante que haja financiamento tanto do governo municipal estadual e federal o governo federal tem repassado verbas para o município porém o governo estadual não tem repassado verbas na medida que precisa nós na saúde precisamos não só de médicos mas também precisamos de ver como eu vi outro dia dona Luísa a falta de farmacêuticos esse é um problema da saúde então saúde é uma questão complexa e nós ouvimos aqui um cidadão falando da importância de investir mais verbas na saúde obrigado senhor presidente encerrada a discussão em votação os vereadores favoráveis e os contrários se manifestem encerrada a votação aprovado em caminhe-se tendo em vista o término do horário regimental destinado ao grande expediente passemos a ordem do dia pela ordem senhor presidente questão de ordem vereador Romildo Santos senhor presidente eu gostaria de verificação de coro senhor presidente vereador visualmente há coro 30 vereadores na casa não continua senhor presidente do primeiro ao décimo prejudicado por falta de parecer item 11 é o senhor secretário para leitura item 11 discussão e votação única do veto total do projeto de lei 1737 de 2021 institui o programa municipal denominado censo de animais domésticos senad autor vereador geleia protetor em discussão encerrada discussão e votação solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico dê o 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 Obrigado. Obrigado. Por falta de quórum, tendo em vista a falta de número de vereadores para cumprir o regimento, dou por encerrada a presente sessão. Olha, encerrada, portanto, a 35ª sessão ordinária, a gente veio aqui passar para você um resumo do que aconteceu. As votações foram muito poucas, você pode acompanhar, foram apenas três itens do grande expediente, três requerimentos de informações. Mas o que a gente pode dizer para você também é que foram aprovadas duas comissões especiais, uma de inquérito e uma de estudos. A ceia de um incidente que aconteceu no hospital, um suposto suicídio pedido pela vereadora doutora Marcia Tasquete. Então, essa ceia deve ter encaminhamento a partir de agora, com a composição já definida. E também uma comissão especial de estudos proposta pela vereadora Janete Pietá para estudar a questão dos refugiados e dos imigrantes aqui no aeroporto e que tem vindo aqui para Guarulhos também. Outros assuntos que foram abordados na sessão, um debate sobre a questão das verbas de repasse para o hospital Estela Mares, até com o vereador Lauri Rocha solicitando aos vereadores que têm emendas parlamentares que possam destinar algum recurso para o Estela Mares. E também aqui se falou muito sobre a questão do trânsito, a questão de multas e outras leis de trânsito na cidade de Guarulhos. Esta, portanto, foi essa 35ª sessão ordinária. Agradeço por você ter ficado com a gente, agradeço o carinho da sua audiência. Continue aí na nossa programação, nas nossas redes sociais e nos nossos canais de comunicação, sempre a gente tentando levar a você a melhor informação aqui sobre o município de Guarulhos. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.